Minha roia QR variegata cresceu e eu prometi a atualização quando algo acontecesse. Então, se você quer descobrir o que aconteceu com a minha roia variegata, vem comigo! Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal A Homem e Flor. Bom, antes de começar a falar das minhas roias, eu quero dar um recado para vocês. De 16, 17 e 18 de março, eu vou abrir uma nova turma do curso Suculentas Duradouras e farei o anúncio aqui pelo YouTube, mas vocês já podem deixar anotado, principalmente para as pessoas que querem dar um upgrade no cultivo de suculentas de vocês. Tem muito, compra muitas plantas, mas nem todas sobrevivem ou nem todas ficam bonitas. Vem comigo que esse curso foi feito pensado em você. Bom, no ano passado, em março, eu adquiri estas duas plantas. Uma de folha enraizada e essa que já era um arbusto que eu, quando eu comprei, ela estava no tamanho até esta folha aqui. E eu prometi para vocês que eu ia fazer um novo vídeo quando alguma coisa acontecesse. Pois bem, aconteceu. Essa planta não aconteceu nada, ela não se desenvolveu, ela não soltou nenhum tipo de broto, absolutamente nada. Ela continua igual. Está enraizada, como vocês podem ver, mas nem sinal de broto, nem nada. A única coisa que aconteceu foi, estão aparecendo algumas manchinhas avermelhadas aqui, que eu, sinceramente, não sei dizer o que é. E se algum de vocês já teve isso nas róias e puder me ajudar, eu super agradeço. Então, a folha enraizada, como eu havia mencionado, demora mais de um ano para brotar. Na planta variegata, então, meu Deus do céu, quanto tempo vai levar? E eu vou fazer um novo vídeo quando essa planta aqui soltar broto. Ok, pessoal? Em relação a essa, ela, na primavera, começou a crescer o caule e soltou um, dois, três, quatro, cinco folhas novas. O caule, quando começa a crescer novo, ele parece até meio peludinho, meio aveludado. É a coisa mais charmosa que existe. Mas, não foi por esse motivo que eu fiz o vídeo, e sim para mostrar para vocês que eu observei de longe algumas manchas avermelhadas no caule e fui pegar minha planta para fazer uma inspeção mais de perto. E eis que eu me deparo com a terrível e maledeta coxonilha de carapaça. Curiosamente, a coxonilha de carapaça só começou a sugar os brotos do caule novo para cima. A parte baixa, a parte mais velha da planta não tem nada. Mas, do caule novo para cima, eu tenho tanto no pecilo da planta, como no próprio caule. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que aqui está dando para ver as coxonilhas de carapaça. Bem aqui junto da minha unha tem uma. E a mancha que ela produz no caule. Coxonilha de carapaça é um inseto sugador que se alimenta da seiva da planta. Especificamente, a de carapaça, quando jovem, ela tem as patinhas, ela escolhe o ambiente que ela quer se fixar, perde as patas, gruda ali e fica sugando. Para matar essa coxonilha, a grande indicação para isso é o uso de produtos à base de óleo. Eu, Draziela, não gosto de aplicar óleo. Todas as plantas que eu apliquei inseticidas à base de óleo, a planta ficou manchada e horrorosa. Matou a coxonilha. Mas a planta ficou numa condição horrorosa. Então, eu não uso. E como eu trato isso? Eu prefiro ter o trabalho de remover manualmente cada uma das coxonilhas. Como eu vou fazer agora? Olha, tem uma aqui na ponta do meu dedo. Essa é a danada da coxonilha de carapaça. Que ainda fica nessa planta, que é uma planta clara, muito bem camuflada. Deu para ver, produção? É bem pequenininho mesmo. E aí eu removo manualmente todas as coxonilhas. Gente, é muito simples remover. Não é difícil. A questão é que a gente precisa fazer realmente uma inspeção para remover tudo. Porque se deixar uma, elas se multiplicam com uma velocidade muito grande. E volta todo o problema para a nossa planta. Então, não pode ter dó. Não pode ter nojo. Queria um paninho. Porque senão a tua planta vai ficar debilitada. E você não vai conseguir nunca vencer essa guerra. Então, é simplesmente olhar e ir removendo uma por uma. Depois que eu removo manualmente todas elas, eu faço a aplicação do álcool isopropílico. E acompanho o desenvolvimento da planta. Simples assim. Durante a remoção das coxonilhas manualmente, eu recebi uma ligação de WhatsApp. Por isso que eu interrompi o vídeo. E aí eu continuei a remoção depois, sem a gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Pode acontecer de durante a remoção, no que a gente está retirando, machucar um pouquinho o caule e sair uma seiva leitosa. Um líquido branco. Não se assustem. Isso é da roia. Vedou o ferimento. Ele cicatriza. Para de sair. Então, não precisa ficar preocupado. E aqui na palma da minha mão estão todas as coxonilhas que eu removi. É uma quantidade bastante grande, para um pedaço bem curto da planta, né? É uma haste com cinco folhas apenas. Então, é um pedaço... É bastante coxonilha para um pedaço de planta muito pequeno. Elas se multiplicam rápido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o álcool isopropílico na planta toda. Bom, agora então, eu vou dar um banho na planta toda com o álcool isopropílico e colocá-la na quarentena e acompanhar. Então, é um álcool isopropílico a 70%. Vou aplicar, apesar de nas folhas não ter nada, vou aplicar também nas folhas. Porque nos pecilos tinha coxonilha. E vamos acompanhar o desenvolvimento dessa planta. Não é uma planta difícil de cuidar e eu estou doida para ver a floração dela. Simples assim. Nunca tive problema com queimadura dessa planta, dessa ou qualquer planta. Quando eu aplico o álcool isopropílico durante um dia quente. No entanto, já tive queimadura dessa planta. Produção, passa aquele pano, por favor. Quando aplicado com tempo frio. Então, isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Se vocês forem aplicar o álcool isopropílico e a planta tiver que tomar sol depois, não tem problema nenhum. Mas se vocês forem aplicar o álcool isopropílico num dia frio, apliquem no momento mais quentinho do dia. Não deixem para aplicar à noite, quando a temperatura cai ainda mais, porque a sua planta pode queimar. Vou deixar essa planta agora em quarentena e observar muito de perto o desenvolvimento dela. Já que eu removi todas as coxonilhas de carapaça adultas. Mas, não sei se aqui poderia apresentar um filhotinho que eu ainda não enxerguei ou ainda sim óculos. Então, quarentena na mocinha para acompanhar o desenvolvimento. E eu não sei o que são essas manchinhas avermelhadas que estão aparecendo nessa roia. De toda forma, o álcool isopropílico mata de tudo e mais um pouco. Eu uso ele para todos os tipos de insetos, inclusive ácaros e fungos. Então, eu estou dando um banho também para acompanhar e ver se o desenvolvimento dessa planta melhora. No sentido de não aparecer mais manchas vermelhas. Ok? Espero que vocês tenham gostado da atualização da minha roia, que é a Revariegata. Não esqueçam de anotar na agenda os dias 16, 17 e 18 de março. Quando eu vou abrir a segunda turma do curso Suculentas Duradouras. Para quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Aproveita, clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber novas notificações. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e escreve para mim. Se você conhece ou já teve na sua planta, na sua roia, essas manchas avermelhadas na folha. Assim, eu posso pesquisar um pouco mais a fundo e, de repente, fazer um novo vídeo para vocês. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!